Esse negócio tá pelando Olha como tá Abre a tampa da moranga Ou não, primeiro Abre a tampa da moranga Papagaio Posso me servir? Pode O que é isso aqui? Camarão Camarão na moranga Morangarão Aqui é a fricacia Gente do céu, Senhor Misericórdia Obrigada, obrigada Obrigado, Cristiane Branco E Dona Marinete Que deu esses camarões maravilhosos Tanto pra fazer camarão na moranga Quanto pra fazer um vatapazinho Um sábado básico, simples Em family A Dona Florinda vai me matar Dona Florinda não Dona Florinda não, aquele único Ela quer ser o Paulo Gustavo Ah, é a Dona É a Dona E de sobremesa Delícias da Rô Olha que delicinha Gente, olha só Menina Eu deveria ter feito mais tempo esse canal Você tá entendendo? Olha que delícia Tadinha Elas deram uma brecada no carro Aí bagunçou o coreto Mas eu já venho aqui Nossa senhora Essa daqui é pra já Pra já, já Tá? Já, já Parabéns pra você Essa data Periga Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data Periga Muitos anos de vida Muitos anos de vida E aí Tudo É piques É piques É piques É piques É piques É ouro É ouro É ouro Olha, esse é o presente dela pra você, Yara Fazer isso num quadrinho Yara foi uma confusão Eu vim dormindo Eu falei Eu saí do almoço Eu falei Eu vou botar o meu telefone no modo avião O meu tem um sistema que você vira ele de ponta cabeça assim Já entra Já Já era Desvira A minha mãe A minha mãe Me ligou e tocou Agora Mentira Olha o poder da mãe Eu falei Mas o bagulho tá virado pra baixo Ah, você deve ter postado ela como o Pá Bonita Quando o Pá Bonita é uma pessoa Pode ser